olá pessoal tudo bem com vocês então gente como vocês já sabem que vem acompanhando o canal eu estou com um projeto de peças para cozinha nós fizemos na videoaula anterior um porta pano de prato e a idéia na videoaula seguinte é fazer o puxa saco certo mas o que acontece pessoal vou trazer uma videoaula curtinha bem prática aqui pra vocês antes de ir para o porta pano de prato que é desse botãozinho e dessa flor folhinha aqui tá desse botão de rosa e dessa folha que nós vamos na verdade precisar dele pra aplicar no puxa saco então por isso que eu trouxe pessoal quem acompanha mais tempo canal deve lembrar que eu já trouxe né um bem parecido mas eu trouxe esse aqui que é um pouquinho diferente ele fica menorzinho e vai se encaixar melhor na aplicação para que nós possamos fazer gente antes de dar início aí é o nosso passo a passo tá eu só peço pra vocês que ainda não são inscritos no canal se inscrevam no canal acompanhou essa videoaula gostou da videoaula também pessoal deixe o like no vídeo que essas ações elas são importantes para que eu possa tá ampliando o canal e assim mais pessoas consigam tá acompanhando assistindo as videoaulas clique em também no sininho de notificação que fica ao lado do inscreva-se que através de sininho e sininho vocês recebem em primeira mão aí no celular de vocês sempre que eu posto vídeo novo tá eu tenho me organizado semanalmente para trazer videoaulas novas pra vocês tá bom gente então a idéia aqui dessa videoaula é uma videoaula assim que vai ser mais curta que essa botãozinho de flor de rosa juntamente com essa folhinha tá bom os materiais então pessoal que nós vamos precisar vai ser o barbante na cor amarela o mesmo barbante que a gente utilizou na flor camélia tá então nós vamos utilizar também pra tá fazendo nosso botãozinho assim como o barbante nesse verde mesclado que a gente utilizou nas demais peças também que utilizamos na flor camélia e no puxa no porta pano de prato também tá então eu vou utilizar ele tanto um quanto o outro equivalem a um barbante numeração feita certo gente então daí nós vamos a uma tesourinha nós vamos a uma agulha de tapeçaria e uma agulha de crochê numeração 3 tá 3 milímetros a nossa agulha que nós vamos utilizar tá bom gente então com os materiais em mãos nós podemos dar início aí a nossa peça tá certo bom pessoal nós vamos começar aprendendo a fazer essa folha aqui ela é bem simples de ser feito e ficar super delicada na nossa peça então nós vamos dar início através da laçada inicial então nós vamos fazer aqui uma laçadinha inicial pra poder começar o trabalho certo fizemos a laçadinha inicial e vamos estar fazendo uma duas três quatro cinco seis correntes fizemos as seis correntes nós vamos ali onde nós fizemos a primeira corrente nós vamos introduzir a nossa agulha e fechar com ponto baixíssimo formando um pequeno anelzinho certo nós vamos fazer agora subir por uma duas correntes e nós vamos trabalhar aqui dentro do nosso anelzinho por sete meios pontos altos tá bom contando com essas duas correntinhas que é o nosso primeiro meio ponto alto então aqui nós vamos fazer o segundo meio ponto alto para que engatou aqui tudo acontecendo dentro do anelzinho o meio ponto alto gente nós vamos tirar tudo junto da agulha as três laçadas que nós temos na agulha então nós temos estamos no segundo no terceiro quarta quarta cinco seis seis sete fizemos sete meio pontos altos agora nós vamos fazer aqui dentro um ponto alto ó fiz um ponto alto nós vamos subir por uma duas três correntes nós vamos fazer um ponto pico agora gente nós vamos ali onde nós subimos as três correntes introduz a agulha e faço um ponto baixíssimo então nós vamos fazer um pico que é para fazer essa pontinha aqui da folha tá bom agora nós vamos fazer tudo tudo igualzinho certo só tem que fazer um empurrando pessoal para dar espaço para colocar tudo agora vou fazer mais um ponto alto e vou ouvir fazer aqui dentro mais sete meio meio ponto alto olhando pessoal parece que não vai caber mas vocês vão apertando e fazendo e vão vendo que vai dar tudo certo tá então façam sete meio pontos altos aqui da mesma forma que nós fizemos aqui bom pessoal fiz meu sete meio pontos ao ponto alto agora vou fazer uma corrente vou vir ali na terceira correntinha que nós subimos introduzir e fechar com um ponto baixíssimo aqui a gente já pode estar cortando e arrematando os fios que nós temos a nossa folhinha já prontinha viram que fácil ó então nós temos duas florzinha aqui folhinha desculpa já temos a nossa folhinha concluída agora vou cortar e arrematar e vou explicar para vocês então como nós vamos fazer o nosso botãozinho também que é bem facinho de fazer vocês vão ver tá depois de finalizada a folhinha vamos partir então para a nossa para o nosso botão de rosa certo então vou dar minha laçada inicial ó aqui e agora pessoal nós vamos fazer 28 correntinhas ó uma base de 28 correntinhas bom pessoal fiz 28 correntinhas agora nós vamos fazer mais uma duas três correntes certo fizemos as três correntes vou contando aqui um dois três quatro na quinta correntinha nós vamos vir e fazer um ponto alto na mesma quinta correntinha nós vamos vir e fazer mais um ponto alto então vai ser feito dois pontos altos juntos na próxima correntinha mais um ponto alto agora a gente nós vamos fazer uma duas três correntinhas vou vir lá embaixo tá na mesmo ponto onde surgiu o ponto alto para poder tá fazendo um ponto baixíssimo para finalizar essa etapa então nessa etapa nós já podemos fazer o corte e o arremate do fio que na próxima etapa nós vamos fazer aqui em cima então trabalhando o no amarelinho do nosso botãozinho certo agora nós vamos trabalhar aqui nessa pontinha então ali onde nós fizemos as três correntinhas eu vou estar prendendo o meu fio amarelo tá vou fazer uma laçadinha inicial aqui e vou prender aqui na pontinha aqui na terceira aqui eu vou fazer um ponto baixo e após o ponto baixo eu vou subir mais uma duas três correntes certo laço o fio duas vezes na agulha porque eu vou estar trabalhando com ponto alto duplo certo então no ponto alto ao lado ali de base eu vou fazer ponto alto duplo gente só que pela metade eu não vou tirar todos os fios da agulha então eu vou tirar duas laçadas e mais duas laçadas e vou deixar duas na agulha certo no mesmo ponto onde eu fiz o ponto alto duplo pela metade eu vou estar fazendo novamente ponto alto duplo pela metade no mesmo ponto então pego duas laçada pego mais duas e fico com os pontos aqui na agulha o próximo ponto pessoal nós vamos fazer novamente mais dois pontos altos duplo sem retirar tudo da agulha pela metade ó certo então no próximo mais dois pontos altos realizados pela metade ó tá e agora no último pontinho aqui da ponta nós vamos fazer um ponto alto duplo pela metade agora pessoal se vocês forem contar olha vamos ver quantas laçadas nós temos aqui na nossa agulha três seis sete oito nós temos oito laçadas na agulha no qual vão ser tiradas todas juntas agora eu puxo fio e passa aqui por dentro todas juntas aperto bem posso tá cortando posso estar arrematando depois eu corto depois eu pego a minha agulha e vou estar arrematando o meu botãozinho botãozinho e ao final ele vai ficar exatamente igualzinho a esse aqui que eu já havia deixado pronto tá então o resultado final tá aqui após fazer todos os arremates na peça juntamente com a folhinha tá bom gente esse foi um vídeo curtinho mesmo intencionalmente mas eu não podia deixar de trazer pra vocês essa peça pequenininha que esse botão de rosa e a folha já que nós vamos precisar deles na nossa próxima videoaula tá agradeço aí quem acompanhou a videoaula fiquem ligadinhos no canal que tem mais novidades aí por vir na próxima videoaula então eu vou estar trazendo dando início aí ao puxa saco tá pra vocês acompanharem tá gente ainda não inscrito se inscreve no canal gostou deixa o like também no vídeo que essas ações elas são bem importante pra mim assim como pra vocês também a principalmente o sininho de notificação que fica ao lado do inscreva-se pois através desse sininho vocês conseguem receber em primeira mão aí no celular de vocês as videoaulas que são postadas semanalmente tá na descrição desse vídeo também pessoal tem os links das minhas redes sociais se alguém quiser acessar e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho tá bom abraço carinhosos pra todos vocês e até a nossa próxima videoaula e aí